Gente, estou iniciando um projeto de alimentação saudável e vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia, o que eu vou comer no café da manhã, onde eu faço caminhada, tá bom? Então, assim, nessa quarentena eu acabei ganhando uns quilinhos, então agora é correr atrás do prejuízo. Eu vou levar vocês junto comigo. Antes de sair para minha caminhada, eu vou tomar um copo de água com a metade de um limão, tá bom? É a água morna que eu tomo. Então, tá, gente, eu vou mostrar tudinho para vocês. Um lugar bem legal, onde você tem contato com a natureza, isso é muito importante. Não é uma caminhada monótona, sabe? Porque tem tracinhas que não tem quase nada, então a caminhada a gente acaba enjoando. Então, para você fazer caminhada, procure um lugar legal que você goste, tá? Então, vamos embora. Oi, gente, já estou aqui no parque. Olha como é maravilhoso aqui. E aí eu faço caminhada sempre com alguém. meu filho e o meu cachorro. Esse aqui é o Bolt, tá? É o meu fofinho. É a criancinha lá de casa. E aí ele ama fazer caminhada. Quase todas as vezes eu trago comigo, mas não é todas as vezes, não. Quando eu quero correr mesmo, eu não trago, porque eu não gosto de postar muito ele. As pistas, tem pista de bike e tem luz de pedestre. Então, assim, é muito legal. Gente, olha que legal. Aqui a gente tem contato com a natureza mesmo. Olha o miquinho ali, não sei se dá para vocês ver. Aqui tem bastante bichos. Tem até capivara aqui dentro dessa mata. Olha que fofinho. Correu. Muito lindo. Cheguei, gente. Vou preparar agora o café da manhã. Vou fazer um chá e uma panquequinha. E aí eu sempre gosto de servir também uma panquequinha com uma fruta. Eu vou ver a fruta que eu vou comer também. Uma pequena fatia, tá? Então, vamos preparar. Então, gente, eu vou fazer aqui a panqueca, ó. Um ovo. Vou colocar aqui. Vou colocar uma colher de porvilho caipira. E um pouquinho de sal. Agora é só mexer aqui. Até misturar tudo. Pronto, ó. Dissolveu tudo aqui. E aí no recheio eu vou usar uma fatia de queijo. Mas você pode usar o queijo da sua preferência aí numa fatiazinha pequena, né? Vou até cortar aqui já para depois colocar lá na panqueca quando estiver fazendo na frigideira. Vou tirar aqui, ó. Um pedacinho de queijo. Só quero isso. Eu gosto de acrescentar gengirinho nas minhas panquecas para ficar bem mais nutritiva, tá? Então, assim, dá muita saciedade também. Sem contar que eu estou colocando fibras na panquequinha. Então, vamos lá. Ó, agora vamos aquecer a frigideira. Ó, vou colocar agora aqui um pouco de gengirinho aqui, ó. para ele dar uma tostadinha, porque isso vai dar mais trocante aqui para minhas panquequinhas, tá? Tô querendo emagrecer, então vou tirar o açúcar e aí vou tomar um chazinho sem açúcar. Agora, se você não gostar de chá, você pode tomar seu café, tá? Eu não tomo café, então vai o chazinho mesmo. Chá, eu amo chá. Tomo chá de manhã, à tarde, à noite. Então, assim, eu gosto mesmo de chá. E a panquequinha tá pronta. Uma postãozinha de fruta pequena e é isso. Agora eu vou tomar meu café da manhã. E a panquequinha tá pronta.